Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, até aqui Ele tem sido conosco, temos contado com as muitas misericórdias do Papai para com a nossa vida e o nosso coração muito, 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 mas muito está feliz. Por isso, olha só, eu quero ser breve, mas eu quero trazer algo de Deus para mim e para a tua vida. Então, se você veio para ouvir a voz do Senhor, se você veio para receber de Deus, então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar com você neste exato momento, queridos. Deus, Ele é poderoso para nos sustentar, até mesmo nos nossos piores momentos. Sabe onde você pensou que iria perecer? Sabe onde você pensou que iria ser a tua maior vergonha, a tua maior derrota? Pois é. É lá que o nosso Deus trabalha para que nós venhamos a ter reviravolta. Glórias a Deus. Deixa eu falar algo dos céus aqui para a tua vida. A Bíblia vai nos falar que um certo dia, um garoto, ele vai perder tudo, queridos. Um garoto que nasce na realeza, um garoto que nasce no palácio, um garoto que nasce num ambiente de muitas regalias. A Bíblia vai dizer que ele vai perder tudo, porque o seu pai, Jônatas, e o seu avô, Saul, que até então era o rei de Israel, eles vão perder o trono e também a vida. E agora, queridos, a Bíblia diz que alguém, a sua cuidadora, sabe? A sua babá, aquela que estava na responsabilidade de cuidar daquele menino, tentando livrá-lo dos possíveis inimigos do reino, toma ele no braço para levá-lo para um lugar seguro. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho ela deixa com que ele caia. Sem querer, ela o derruba no chão. E sabe o que vai acontecer? Ele vai ferir as suas duas pernas. De uma maneira que se torna irreversível. Sim! Agora, deixa eu te falar aqui uma coisa, queridos. Primeiro, você vai ver que os acontecimentos impactantes e marcantes na vida deste garoto, na vida desta pessoa, acontecem ainda na sua terridade. Acontecem ainda na sua juventude. É, quando ele ainda estava começando, queridos. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Nem sempre a vida vai sorrir para nós. Nem sempre! Olha aqui! A gente vai carregar uma história agradável de contar. Talvez olhando para o teu passado, talvez olhando para as coisas que você já viveu, você diz assim, olha, parece que é uma história. Porque exatamente num princípio de tudo, no comecinho da minha vida, a minha caminhada, me aconteceu coisas terríveis que me marcam até hoje. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Olha aqui, muito, mas muito mais importante do que o que te aconteceu, é o que você fez com isso depois. Você está entendendo? O mais importante do que o que te aconteceu é o que você fez com isso depois. Existem coisas que a gente não vai ter o controle. A gente, olha aqui, aquela pessoa, ela não podia, ela não tinha o controle a respeito daquela outra que lhe carregava. Ela não tinha o controle. E, de repente, quem era para cuidar machucou. E, de repente, quem era para levar junto deixou cair. E, de repente, olha aqui, quem estava na responsabilidade falhou. Talvez muitas pessoas falharam contigo durante a tua trajetória. Talvez muitas pessoas que eram para somar com você, de alguma forma, te prejudicaram. Mas deixa eu te falar aqui um segredo nesse exato momento. Ei, quem muito te prejudicou. Quem muito te impactou. Até mesmo de uma maneira negativa. Olha aqui, serviu, sabe para quê? Para tornar a pessoa que você é hoje. Serviu para te fortalecer. Quando você passa por tombos como esse. Quando você passa por situações como essa. Jamais você continua a mesma pessoa. Ao contrário. Você aprende a dar a volta por cima. Você aprende a se levantar. Mesmo, olha aqui, mesmo quando você olha e vê que toda a sua estrutura foi arrancada. Você aprende a se erguer em meio às adversidades. A Bíblia vai dizer, queridos, que ainda na tenridade. Ele vai perder o seu pai, o seu avô, o palácio, as riquezas, as regalias. E ainda vai ser machucado por alguém que deveria cuidar dele. E sabe o que é que é interessante? A Bíblia vai dizer que levam aquele menino e não encontram outro lugar para ele, senão numa terra chamada Lodebar. É. Ele vai para uma terra chamada Lodebar. E eu quero que você entenda que Lodebar é uma terra, queridos. Uma terra conhecida por ser seca. Uma terra que não se plantava porque não se dava nada. Uma terra que não prosperava, que não frutificava. Você está entendendo? Uma terra de aflições. Era o lugar que estava aberto para ele. Mas olha só, dentro daquele lugar, a Bíblia vai dizer que ele vai encontrar refúgio em uma casa chamada Casa de Maqui. Porque o dono da casa era o Maqui. E ele vai encontrar lugar exatamente no meio daquela terra seca. Sabe o que é que eu aprendo? Eu aprendo que por pior que a situação seja, ei, sempre vai haver algo de bom. É. Por pior que a situação seja, eu sei. Que você está aí dizendo, mas Natália, você não sabe dos últimos acontecimentos. Você não sabe tudo o que está acontecendo ao meu redor. Você não sabe o quanto eu perdi dentro dessa história. Você não sabe o quão complicado ficou minha vida. Eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Nem tudo é ruim. Sim, no meio de todo o caos, no meio de toda a crise, no meio de tudo que você está vivendo, há algo de bom porque Deus é justo. Deus sempre vai deixar algo bom na nossa vida para a gente não perder a esperança. Deus sempre vai deixar uma porta de escape até que a promessa dele se cumpra. Deus sempre, querido, vai deixar um suporte, um apoio para a gente não perecer na terra seca. Você está entendendo? Agora, a questão é que quando a gente olha para aquilo que a gente perdeu, a gente não valoriza o que ainda tem. Quando a gente foca naquilo que nos foi tirado, a gente jamais consegue agradecer por aquilo que já nos foi dado. Você está entendendo? Então, no meio da crise, no meio da luta, no meio das aflições, no meio das perdas, olha para aquilo que você tem, olha para aquilo que você conquistou, olha para aquilo que você alcançou, olha para aquilo que te restou. É preciso aprender a olhar para aquilo que nós ainda temos nas mãos. Se não, querido, nós vamos nos desesperar. Porque, olha aqui, porque a situação vai parecer mais difícil do que já é. Você está entendendo? Deus trouxe pessoas até aqui para falar ao seu coração, ei, eu cuido de você, eu nunca deixo você sem nada. Eu nunca deixo, olha aqui, somente aquilo que é ruim na tua vida. Deus, Deus trabalha com equilíbrio. Se a coisa está ruim, eu não estou menosprezando a tua dor, e eu não estou menosprezando a tua luta, eu não estou menosprezando a tua situação, mas pode ter certeza, alguma coisa de bom tem, porque Deus é justo. A Bíblia vai dizer que ele perdeu tudo, foi para uma terra seca, mas encontrou lugar na casa de Maqui, que não é, olha aqui que segundo estudiosos, não era uma pessoa de muitas escassez, não, era uma pessoa de posse, era uma pessoa de bens, era uma pessoa afortunada naquela terra. Você está entendendo? Deixa eu falar aqui para você, a porta de escape sempre abre para você. A porta de escape, Deus sempre traz para a tua vida. para mostrar que ele não te abandonou, e para que você não morra dentro deste cenário, porque ele ainda tem promessa contigo aí neste lugar, declara, declara aí nos comentários, Deus tem promessa na minha vida. Deus tem promessa na minha vida. Deus tem promessa na minha vida, mas Natália, e enquanto a promessa não chega, porque a Bíblia vai dizer que isso acontece quando ele ainda é uma criança, ele vai ser levado para a terra de Lodebá, chamado de Mephibozete, e lá ele vai ficar, e até mesmo construir família, ou seja, entre o tempo, querido, do cumprimento da promessa, há um grande intervalo. E enquanto a promessa não chega, Natália, o que é que eu faço? Você olha aqui, começa a olhar para o que ainda tem de bom, começa a olhar para o que você conquistou, para o que você alcançou, para aquilo que você ainda tem, olha aqui, começa a olhar para aquilo que te restou, ou para aquilo que você construiu em meio à crise, querido. No meio da crise a gente constrói, no meio da crise, é, no meio da crise a gente constrói muita coisa. E eu tenho certeza que você tem construído, a Bíblia diz que no meio daquela, no meio daquela terra seca, dentro da casa de Maquia, ele construiu família. O que você está construindo na crise? O que você está construindo? O que você está fazendo? No que você está se dedicando? No que você está trabalhando? Aí talvez você está dizendo assim, não, Natália, mas como está em crise, como a luta está grande, como o caos está aí, eu não estou fazendo nada. Eu estou só em casa, de braço cruzado, às vezes chorando, às vezes lamentando, às vezes reclamando. Aí é, pois é por isso que a situação fica pior do que parece. Papai está dizendo para você, faça alguma coisa, construa. Construa alguma coisa em tempo de crise. construa algo que você olha e diga assim, ó, está difícil, mas eu não parei, está complicado, mas eu estou aqui. Deus, ele busca pessoas, queridos, que trabalham em tempo de crise. A Bíblia vai dizer que Gideão, ele vai se levantar no meio da crise, para malhar trigo no lagar. Lagar é lugar de malhar trigo? Não. Lagar é lugar de pisar uva. Mas a Bíblia vai dizer que no meio da crise, queridos, não dá para usar a eira, que é onde se deveria levar o trigo, porque ela estava, ela estava certamente cercada pelos inimigos, que todos os anos, em tempo de colheita, saqueava Israel. E o que é que Gideão fez? Ele ficou chorando, reclamando, murmurando, lamentando dentro de casa? Não. Ele levanta e ele vai construir alguma coisa, dentro daquela situação. Ele levanta, pega o trigo dele, não podendo levar para a eira, ele leva para o lagar. Não era o melhor lugar, não era o mais oportuno, não era o apropriado, mas era o que tinha. Sabe o que é que Deus está falando para você? Pega aquilo que você tem e usa. Mas, Natália, eu não tenho a ferramenta adequada, eu não tenho os recursos suficientes, eu não tenho o apoio necessário. Ah, não tem? Pois usa o que você tem, que aquilo que você não tem, o próprio Deus acrescenta na tua vida, no tempo de crise. Você está entendendo? Olha aqui, usa o que você tem, faz aquilo que você pode, se movimenta naquilo que você tem espaço, e aquilo que precisa ser acrescentado é a mão de Deus que vai fazer na tua vida. Deus trouxe pessoas até aqui para dizer que a crise não te pare, mas que a crise, olha aqui, te traga estímulos para você se levantar e construir algo dentro dela. É. Tem coisa, querido, que Deus não vai esperar passar na nossa vida para a gente começar. Você está entendendo? Recebe aí do outro lado, quem está entendendo declara. Eu estou entendendo a palavra, Jesus. Existem coisas que Deus não vai esperar passar para a gente construir. Não vai. A Bíblia diz que houve uma tempestade. Jesus esperou a tempestade passar para ir até o barco onde os discípulos estavam? Não. A Bíblia diz que ele foi no meio da tempestade, caminhando por cima das águas. Ou seja, ele não esperou a tempestade passar e nem cessou a tempestade antes do tempo. Mas no meio de tudo aquilo, ele estava construindo um sobrenatural. E a Bíblia diz que ele ainda faz Pedro andar com ele sobre as águas. Ou seja, quando a tempestade passar, Pedro já ia ter testemunho para contar. Quando a tempestade passar, ele já teria construído uma experiência com Deus que ele não construiu em outro lugar. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, não fica aí de braço cruzado. Eu sei que você perdeu muita coisa. Eu sei que a dor no teu coração está muito grande. Eu sei que o cenário, ele é contrário e até desmotiva a dor. Mas Deus está dizendo para você, ei, comece a construir em meio à crise. Comece a se levantar em meio às adversidades. Para de olhar para aquilo que te falta e usa aquilo que você tem, que é aquilo que você não tem no meio da crise. Deus acrescenta. você está entendendo? Queridos, olha aqui. A crise, ela pode te tornar uma pessoa frutífera ou infrutífera. Depende de como você vai lidar com ela. Se você focar só naquilo que é ruim, só naquilo... Se você focar só naquilo que te falta, ei, você não vai conseguir fazer nada. Mas se você olhar para aquilo que você tem, para aquilo que restou, para aquilo que é... Para aquilo que ainda está ao teu alcance e começar a trabalhar com aquilo, pode ter certeza de uma coisa. Quando essa crise passar, quando essa tempestade passar, quando esse caos passar, você vai ter algo para comemorar. Você está entendendo? Deus trouxe pessoas até aqui para dizer assim, eu te capacito. Eu te estruturo. Apenas se levanta. O inimigo quer que você fique aí reclamando, chorando, murmurando. Queridos, ele quer que você se entregue à situação. Mas Deus está dizendo, não faça isso. Sabe por quê? Porque a situação vai passar. Um novo tempo vai chegar. Promessas se cumprirão. Mas até lá, você vai ter que se posicionar em nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que aquele homem levado para Lodebar, ele vai permanecer na casa de Maqui. Mas ele vai construir, queridos, ele vai construir uma família. Ou seja, eu quero que você entenda muito isso. a situação dele era de traumas, era de perdas, era de dor. Era uma situação muito complicada. Mas você vai ver ele construindo uma família. Você vai ver ele casando, você vai ver ele tendo filho, você vai ver, você vai ver ele, sabe, ele se reinventando, queridos. Você vai ver ele se reconstruindo. É. Olha que Deus, ele manda falar para você, construa. Se reinventa. Se reinventa. É. Se preciso for. Se preciso for, se refaça. Mas não se entregue à situação aí nesse lugar, não. Porque ele vai passar e quando passar, você vai ter algo construído para comemorar. Construa. Olha que tem gente que às vezes olha para a situação e só olha para aquilo que perdeu e diz, ah, eu perdi. Eu perdi, me foi arrancado, perdi pessoas que eu amo, perdi material, tive prejuízo financeiro, prejuízo emocional, prejuízo psicológico. Ok, tudo que você perdeu, você sabe. E tudo que você pode conquistar ainda aí. Você sabe também? Tudo que você pode alcançar dentro da situação que você está. Você sabe também? Sabe por quê? Ele poderia ter ficado preso às suas perdas e ter olhado e ter dito para quê? Para que construir uma família? Se é a que eu tinha, eu perdi. Meu pai, meu avô morreu no campo de batalha. O palácio, que era o lugar onde eu vivia, me foi arrancado. Para que construir uma família? Ei, ele poderia ter olhado somente para trás e ter estagnado, estacionado. Mas não, você vai ver que ele seguiu, ele prosseguiu, ele tirou o pé do passado e construiu para ele um futuro naquele lugar no meio da crise. Papai está dizendo para você, construa! Construa o teu futuro no meio da crise. Ei, você vai viver amanhã o que você está construindo hoje. Então, eu não sei, eu não sei o que você vai fazer. Talvez eu tenha que ter, mas Natália, eu não tenho dinheiro, você não tem dinheiro? Ei, então, olha aí, liga aí a internet, procura aí, procura aí algo que esteja acessível a você. É, às vezes, ah, mas Natália, eu não tenho tempo, você não tem tempo? Mas e os minutos e as horas que você passa chorando? É, e olhando para aquilo que você não tem e lamentando e se deprimindo dentro daquele quarto? Papai está dizendo para você, levanta e construa e construa agora. Não espera a tempestade passar. Te prepara, se tem que fazer alguma coisa, faça agora. Porque o que Deus tem para fazer na tua vida, ele tem para fazer e tem para fazer com pressa. Você está entendendo? A Bíblia vai dizer que ele construiu, a Bíblia vai dizer que ele viveu, que ele tem uma coisa que deixa o inferno furioso. Furioso, é quando ele vê a gente vivendo, é quando ele vê a gente construindo, é quando vê a gente fazendo, sabe? Ele olha e diz assim, como é que pode? Perdeu o palácio, perdeu o pai, perdeu o avô, perdeu a realeza, perdeu os súditos, perdeu tudo e está construindo algo novo. É desse jeito, querido, se te tirarem tudo, construa algo novo. Se te arrancarem tudo, se reinvente, se faça de novo. É, se te derrubarem no chão e te pisarem, sara as feridas e se ponha de pé de novo. Deixa eu te contar aqui uma coisa, forte não é aquele que nunca cai, forte é aquele que sempre levanta. Você está entendendo? E tem hora que a gente vai tombar, tem hora que a gente vai cair, tem hora que a gente vai perder e a gente vai ter que aprender a administrar isso tudo. E olha aqui, e ainda assim construir algo novo. Estão entendendo o que papai está falando para você? Construa. Construa, aproveita esse tempo de crise, aproveita esse tempo que você está em casa, aproveita esse tempo aí e começa a construir algo novo, põe um projeto novo no papel, aperfeiçoa algo que você começou e não terminou porque, olha aqui, a correria do dia não permitiu. É, busque novos caminhos e novas formas para você chegar até onde você deseja porque o que você estava fazendo antes não deu certo. Você está entendendo? Procure novas possibilidades, mas não desista. Querido, sabe uma coisa que eu aprendi na caminhada? dá um jeito, dá um jeito, mas não desista. Olha aqui, eu não sei o quão difícil foi para aquele homem chamado Mephibozete, mas construir uma família depois de tudo que ele perdeu não foi fácil. Eu não estou dizendo que vai ser fácil para você, eu estou dizendo que é possível. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível. E se você se posicionar, parar de olhar para aquilo que você perdeu, começar a olhar para aquilo que você tem nas suas mãos, parar de olhar para aquilo que está inalcançável e olhar para aquilo que você alcança e se utilizar disso, pode ter certeza que no meio de toda crise, de toda escassez e de todo caos, você vai construir algo novo. Você está entendendo? Papai está falando para você, vem aí promessas, vem aí vitórias, vem aí milagres, mas enquanto isso não acontece, ei, construa, se fortaleça, se levante, se erga, se reinvente, se restaure, se refaça, mas não desista, dê um jeito. Você está entendendo? Dê um jeito. Dê um jeito de sobreviver aí, porque a situação vai passar. Dê um jeito de suportar, porque a situação vai passar. Dê um jeito de se levantar, porque a crise vai passar. papai está dizendo vai passar. Dê um jeito, dê um jeito, olha aqui, de você chegar lá. Simplesmente dê um jeito. Papai trouxe pessoas até aqui para entender que aí não é o final, vai passar, mas até lá você precisa construir alguma coisa para não enlouquecer. Até lá você precisa, olha aqui, ocupar as suas mãos e produzir para você não, é, para você não perecer. Ah, Natália, mas eu não sei o que eu vou fazer. Ei, se você não sabe o que vai fazer, ocupa até o tempo, vai orar, vai adorar, vai ler a Bíblia, faz alguma coisa, mas não se deixa, não se deixa. Olha aqui, ocioso, não deixa a tua mente vazia, faz, construa, faz alguma coisa, dê um jeito aí. Você está entendendo? A Bíblia vai dizer que aquele homem ele construiu família, queridos, depois de tudo que ele viveu, depois de tudo que ele perdeu, eu não sei quanto você perdeu na tua vida, eu não sei o quanto te arrancaram, eu não sei o quanto você sofreu na tua infância, na tua juventude, na tua adolescência, há um certo tempo atrás, eu não sei, mas de uma coisa, eu tenho certeza, você pode construir algo novo, você pode se reerguer, você pode se levantar, você pode fazer, você está entendendo? Você está entendendo? fortaleça aí a tua fé, porque a situação vai passar e você não vai ficar, não vai ficar de qualquer maneira, você vai construir algo que você vai levar para esse novo tempo. Queridos, a Bíblia vai dizer que um dia a promessa chega para ele, uma promessa que o seu pai, Jônatas tinha feito, uma promessa que Davi tinha feito a seu pai, Jônatas, que nem estava mais lá, uma promessa que enquanto houvesse descendência, ei, o rei Davi cuidaria dele, cuidaria dessa descendência, cuidaria daqueles que viessem da linhagem de Jônatas, você está entendendo? Havia uma promessa e um dia a promessa chega e você acha que ele entra na promessa sem nada? Não, ele entra na promessa com tudo aquilo que ele construiu na crise, querido, não tem nada melhor do que você entrar na promessa levando aquilo que você em tempos de crise construiu. Me diz se não tem algo mais satisfatório do que quando as coisas, olha que se encaixam, quando as promessas chegam, quando as coisas acontecem pra nós e você olha e diz assim, ó, mas está vendo isso daqui? Isso daqui foi no tempo da crise. Isso daqui foi no tempo que eu não tinha apoio de ninguém. Isso daqui foi no tempo que eu só tinha Deus na minha vida. Isso daqui foi feito com muita fé porque dinheiro não tinha, apoio não tinha, ajuda não tinha. Isso daqui é fruto de muito esforço e muito trabalho, queridos? não tem nada mais gratificante do que você olhar pra algo que você construiu em tempo de grandes adversidades e poder pegar aquilo consigo e adentrar em tempos melhores levando o que você construiu em plena crise. Deus trouxe gente até aqui pra dizer assim, ei, construa algo na crise porque quando as promessas chegarem você vai levar esses troféus contigo. Você está entendendo o mistério? Quem está entendendo declara, eu já estou entendendo eu já estou entendendo a palavra, Jesus. Eu não sei o que você está construindo aí. Eu não sei, olha aqui, eu não sei o que você está fazendo aí dentro da tua casa. eu não sei qual é a tua dedicação dos últimos tempos, eu não sei, mas o papai está dizendo, ei, você está conquistando pra si troféus que quando o tempo de bonança, o tempo de abundância, as promessas de Deus chegarem na tua vida você vai levar contigo e quando chega lá você vai dizer isso daqui, isso daqui é a prova de que Deus cuida de mim. Queridos, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem algo, tem uma história, tem um testemunho ou tem algo material que quando alguém chega na tua casa quando alguém chega na tua vida, na tua história e começa a ver tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você conquistou, você tem prazer de olhar pra algo e falar, ó, mas isso daqui as coisas eram em outro tempo, viu? Era diferente, isso daqui era tempo de escassez, não, mas isso daqui, isso daqui não foi no tempo das vacas gordas, não, foi das vacas magras, isso daqui era no tempo que as coisas eram mais difíceis e olha só, isso aqui foi construído naquele período, não é? A gente não tem prazer, sabe por quê? Porque são os nossos troféus no tempo da crise que a gente leva pro tempo da abundância, que a gente leva pro tempo da promessa, é, é a prova de que Deus cuida de nós e nos direciona e que mesmo num momento mais difícil, ele tem porta de escape pra nossa vida e ele nos faz construir algo, você tá entendendo? Papai tá dizendo pra você aí, recebe do outro lado, toma posse, é pra você mesmo, ei, papai tá dizendo assim pra você, hoje você tá conquistando pra si troféus que você vai levar pro tempo da promessa e lá, ei, vai ser uma das maiores alegrias do teu coração, sabe por quê? Porque foi algo conquistado só entre você e Deus, talvez não tinha dinheiro, talvez não tinha recurso, talvez não tinha apoio, talvez não tinha amigo, talvez não tinha família, talvez não tinha nada, mas você resolveu construir e Deus prosperou as obras das tuas mãos, recebe aí, declara nos comentários, eu recebo prosperidade, declara aí nos comentários, declara, você crê, toma posse, declara aí, eu recebo prosperidade, eu recebo prosperidade, em tempos de crise você está construindo algo que te servirá de troféu e que você vai levar para o tempo, olha aqui, para o tempo da promessa e lá, você vai ter prazer de testemunhar o quanto Deus cuidou de você no tempo da adversidade, você está entendendo? O quanto Deus te direcionou, o quanto Deus te amadureceu, o quanto Deus te evoluiu, queridos, quando você decide construir algo onde não há grandes possibilidades, ou onde não é tão oportuno quanto você gostaria, você rompe limites, você rompe fronteiras, é, você sabe, você trabalhar em algo que é favorável é muito bom, mas você trabalhar em algo que é desfavorável e prosperar naquilo é glorioso, você está entendendo? E papai não te chamou para você ter experiências comuns, não, ele poderia ter facilitado a tua vida em tudo, ele poderia ter te posto em cenário simples, ele poderia ter te dado missões simples, mas não, onde Deus te coloca é desfavorável, é terra de Lodebar, toda a tua história é de perda, tudo que você teve, até aqui, muita coisa foi arrancado, não é? É tudo muito desfavorável, é porque Deus está falando para você, eu estou te dando uma história fora do comum, eu estou te dando uma história, olha aqui, descomunal aí neste lugar, então em nome de Jesus entenda que até em tempo de crise você vai criar, até em tempo de crise você vai construir, até em tempo de crise você vai produzir, até em tempo de crise você vai prosperar, e quando o tempo dá promessa o novo tempo chegar, você vai entrar lá com esse troféu mostrando que Deus no meio de todas as perdas que você viveu, ei, ele te estruturou, ele te reconstruiu, ele te fortaleceu e te conduziu, te impulsionou para o tempo de vitória, você está entendendo? Papai está dizendo, acabou não, assim como Mefibosete não morreu na terra de Lodebar, mas ele construiu, construiu uma história lá, construiu uma família lá, construiu uma nova vida lá, mas ele não ficou lá com as suas conquistas, realizações e construções, não, ele não ficou lá, ele saiu de lá para morar no palácio de novo porque era o seu lugar, papai está dizendo, eu tenho, eu tenho, eu tenho novos tempos para você, eu tenho novos lugares para a tua vida, eu tenho restituições, mas você não vai voltar lá do mesmo jeito, você vai voltar lá com troféus, você vai voltar lá, áraba na bassorinecanta, portando, ei, na palma da tua mão, conquistas, que em tempo de escassez tem valor muito maior do que em tempos de abundância, você vai chegar lá, olha aqui, agradecendo e glorificando Deus que te sustentou na terra de Lodebar, mas que no tempo certo te inseriu no palácio de novo, tá entendendo o mistério? Tá entendendo o mistério? Começa a agradecer aí, hoje é tempo de Lodebar, amanhã te prepara que o lugar vai ser restituído e você não vai chegar lá de mãos vazias não, chega lá com troféu, troféu de vitória, troféu de milagre, troféu de sobrevivência, porque Deus está dizendo para você, você está construindo algo que vai entrar no tempo da promessa contigo, então não para, se esforce, sobreviva, que esse tempo vai passar e você vai ter troféu de vitória para levantar, você crê, toma posse, recebe e entende que Deus está falando com você aqui nessa hora, então confirma aí nos comentários com o teu amém, amém Cris, deixa eu orar contigo, coloca teu pedido, coloca tua petição, teu pedido de oração, vamos orar juntos ao Senhor nesta hora, então ora daí que eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória, oramos, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bendizer o teu santo nome, meu Deus, obrigada por nos fazer entender, Senhor, que nós não podemos olhar somente para aquilo que nós perdemos, mas temos que olhar para aquilo que nós ainda temos, meu Senhor, porque quando nós aprendemos a usar o que temos ao nosso alcance, ah Jesus, a nossa história passa a construir algo fora do comum, as nossas mãos passam a prosperar em lugares secos, Deus, obrigada por nos fazer entender que em tempos de crise nós estamos conquistando para nós troféus que adentrarão no tempo da promessa conosco e terão um sabor diferente, um sabor de sobrevivência, um sabor de reviravolta, um sabor de superação, obrigada, Senhor, por estar conosco e nos fortalecer, e nos abrir a visão, e nos fazer, Deus, nos posicionarmos da maneira certa, para que nós possamos sobreviver a tudo isso que está acontecendo, ah Deus, e sair de Lodebar para o palácio, é Jesus, onde o Senhor restitui aquilo que é de nosso direito, obrigada, meu Deus, por nos fazer entender que nós vamos construir sim, onde ninguém ousa construir, nós vamos prosperar sim, onde poucos conseguem prosperar, e nós vamos crescer e evoluir sim, em situações onde muitos, mas muitos decidem se entregar, meu Deus, ser conosco e nos ajuda a entender que tudo que está acontecendo hoje, ah Jesus, tudo que está acontecendo na nossa vida, é o Senhor nos dando a oportunidade de construir algo novo, Deus que vai, ah Jesus, que vai ser um testemunho de grande superação na nossa vida, obrigada por ser conosco, obrigada por cuidar da nossa família, obrigada, meu Deus, por nos manter de pé, nos ajuda a prosseguir, porque a crise vai passar e o novo tempo vai chegar, então em nome de Jesus, se você crê e ora comigo, confirma aí nos comentários com o teu, amém, amém, queridos glórias a Deus, que papai de Deus te abençoe poderosamente, olha só, não é inscrito no YouTube, Natália Leandro, ainda se inscreva agora, tá bom, que eu já estou te esperando lá, estamos chegando a um milhão, e eu conto com você, não deixe de passar no meu site, natalialeandro.com e também fazer parte daquela família que ali já te espera, tá, que o Senhor seja contigo hoje e sempre, beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo, Jesus, amém. amém.